Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero recomendar para vocês 12 livros que são ideias excelentes de presente para a sua mãe. O Dia das Mães já é domingo, mas vai que você ainda não comprou presente e quer presentear a sua mãe com um bom livro. Anota aí as minhas dicas, que eu acredito que sua mãe vai gostar bastante. Mas antes de começar a falar sobre esses livros, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante e se lembra de conferir os links aqui na descrição que eu vou deixar a lista completa desses livros com os links para você. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é uma bíblia, mas eu quero te indicar uma bíblia muito especial que eu acredito que toda mãe vai amar. É essa bíblia aqui da Thomas Nelson com capa de tecido. Aqui a gente tem esse corte em rosê. Ela é na tradução NVI e ela é muito bonita. As páginas são amareladas por dentro. Então é uma bíblia assim de luxo, muito bonita. Olha, para você dar para a sua mãe, eu acredito que toda mãe amaria ganhar de presente uma bíblia dessa. A capa é amarelinha e tem, como eu disse, esse acabamento todo em tecido. É uma bíblia linda. Vocês vão ver que aqui tem livros que são específicos para mulheres, mas tem outros que não são, como essa minha próxima indicação, que é esse livro aqui do Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus. É um calha mação. Esse livro aqui é uma espécie de teologia sistemática e talvez você esteja se perguntando o que é que um livro desse tem a ver com o dia das mães. Bom, toda mãe precisa conhecer a Deus. Eu acredito que a gente tenha ali dentro da maternidade, eu que ainda estou na fase da gestação, a gente tem muitas rotinas, muitas coisas que a gente faz sempre e as coisas podem parecer muito caóticas e sem sentido, às vezes. E eu acredito que conhecer a Deus é fundamental para toda mãe. Não apenas livros muito específicos sobre maternidade, não apenas uma lista do que uma mãe cristã deve ou não fazer, mas conhecer a Deus verdadeiramente é o que nós devemos buscar como mães. Na verdade, todos nós, de maneira geral. Mas eu acredito que conhecer a Deus, livros desse tipo, podem encorajar demais mães que muitas vezes estão cansadas, que muitas vezes têm filhos muito pequenos, que estão ali numa rotina em que elas ficam se perguntando qual o sentido de tudo aquilo, de fazer sempre a mesma coisa. E conhecer a Deus dá sentido à nossa existência, dá sentido à atividade menor que a gente faz, até a maior delas também. E sem dúvidas, criar filhos é uma das maiores coisas que nós podemos fazer. É uma das tarefas mais significativas que alguém pode fazer. E com certeza, conhecer a Deus nos ajuda nesse processo. Aqui nós temos muito dos atributos de Deus. A gente vai conhecer a Deus em profundidade. Tem ideias que são mais complexas, mas a linguagem do Herman Bavink aqui, nesse livro, não é tão complexa assim. Você consegue entender. Então é um livro para você ir lendo bem aos poucos ali, nos intervalos. E pode não parecer, como eu disse, uma boa indicação, mas eu acredito que isso aqui pode encher o coração da sua mãe. O próximo livro que eu quero te indicar é um livro de ficção. E esse aqui tem tudo a ver com as mães. Chama Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. É um livro da editora Shemar de ficção cristã. Eu amei esse livro demais. Marquei muita coisa. E aqui nós encontramos uma menina, a Catherine, que registra no seu diário a sua vida desde os seus 16 anos. Então a gente acompanha a vida da Catherine desde dela e adolescente até a sua velhice. E é interessante por quê? Porque aqui a gente vê muito da vida cotidiana, sabe? Então a gente vê ali primeiro ela como uma adolescente, tola, imatura. E depois a gente vê muito da vida dela como mãe, como dona de casa, como esposa, como pessoa que ajuda o próximo, que trabalha na igreja. E você vê alguém aqui tão atarefada, com tanta coisa para fazer, sabe? Mas buscando encontrar Deus, servir a Deus em cada uma dessas coisas. E foi muito encorajador para mim ler esse livro. Eu pretendo rele-lo, inclusive, depois que o Timóteo nascer, porque ela narra muito dessas fases, sabe? De filhos pequenos, filhos mais velhos, as alegrias de ter filho, os perrengues de ter filho. Aqui o livro se passa em 1800 e alguma coisa, não estou lembrando aqui, 1830 e pouco. E aí o livro começa nessa data. E aí a gente vê muita doença, muita dificuldade, sabe? Mas a gente é muito encorajada ao ler aqui o relato da Catherine. Não é uma história real, mas é uma ficção, assim, excelente, que eu acredito que vai encorajar a fé da sua mãe. Um outro livro que eu não poderia deixar de fora dessa lista é o Liturgia do Ordinário, da Tisha Warren. Aqui nós vemos uma teologia mesmo do ordinário, de como Deus nos encontra nos momentos mais banais, mais cotidianos da nossa vida. De como nós não precisamos esperar por grandes coisas para ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. A gente encontra muito aqui um Deus que está perto. E novamente, eu acredito que essa questão da rotina, do fazer sempre a mesma coisa, de uma vida doméstica, de uma vida familiar, está muito presente na vida das mães. E aqui a gente vê essa vida comum, simples de todo mundo, cheia de significado, porque é uma vida vivida diante da presença de Deus. Então, eu acredito que esse livro aqui pode encorajar demais a fé da sua mãe. O próximo livro foi escrito só por mulheres, mas ele não é voltado apenas para o público feminino. E eu sou uma das autoras desse livro, que é o Fonte para a Vida. Você sabia que eu tenho participação em um livro, que eu escrevi um livro junto com mulheres maravilhosas? Pois é, esse aqui é o livro, Fonte para a Vida. Então, tem eu, Ana Ruth Cavaco, Débora Ottoni, Francine Walsh, Josana Oliveira, Mel Barbosa e Renata Veras. Nós nos juntamos nesse projeto da Editora 371 para falar sobre vários assuntos diferentes. Então, tem aqui a hospitalidade, a gente encontra aqui um retrato da mulher na nova cristandade, que foi escrito pela Renata Veras. Tem texto sobre relacionamentos intencionais. Eu escrevi sobre literatura, criatividade e a melhor história já contada. Eu acredito que esse livro pode ser bem interessante aí para você dar para a sua mãe também. Um outro livro maravilhoso para você pensar aí em dar para a sua mãe é o Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Reynor. Se tem uma coisa que uma mãe precisa aprender, é a arte de gerenciar bem o tempo. E aqui nós encontramos princípios de produtividade extraídos da vida do próprio Cristo. Então, com certeza, isso aqui é uma excelente pedida para a sua mãe. Tem muita coisa prática, muita coisa teórica. É um livro completíssimo e eu acredito que pode ser uma benção na vida da sua mãe. Nós temos uma série inteira de vídeos sobre esse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você ir lá conferir. O próximo livro é o maravilhoso As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do pastor Emílio Garofalo. Novamente, esse livro aqui não é voltado, para mulheres. É uma exposição do livro de Ruth, mas eu acredito que ele tem aquele clima de romance, aquele clima encorajador, sabe, que o Evangelho traz. O clima de romance que eu digo é aqui, por causa da história de Ruth, mas nós temos aqui muito do Evangelho. É uma escrita muito boa, que eu penso assim, numa mãe atarefada, sabe, que às vezes não consegue engatar numa leitura. Eu acho que esse livro aqui, a escrita do pastor Emílio Garofalo, pode aí fisgar a sua mãe, principalmente se ela estiver numa fase em que ela não tem muito tempo para ler, que ela perdeu esse hábito, nunca cultivou esse hábito. Então, eu acho que esse livro aqui pode ser uma excelente pedida para ela. O próximo livro, esse sim é voltado para mulheres, mas, de novo, nada impede que um homem leia, é o Ela, a imagem dele, da Francine Veríssimo Walsh. Esse livro é maravilhoso, fala exatamente sobre feminilidade, o que a Bíblia diz sobre a mulher. Ela relaciona aqui os atributos de Deus a atribuições também femininas, né? Então, é bem interessante. Ela fala aqui sobre casamento, sobre submissão, trabalho. O capítulo sobre maternidade é uma das coisas mais bonitas que eu já li, de verdade. É muito bonito mesmo. Eu acredito que esse livro pode ser uma bênção na vida da sua mãe. O próximo livro é uma leitura recente, a gente já tem resenha dele aqui no canal. É o Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. O subtítulo diz Como as suas limitações são uma bênção. Eu acredito que mães sabem muito bem que nós somos limitados, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem sempre muita coisa para fazer. Já na gestação, tem lidado com muitas limitações. O nosso corpo começa a nos limitar, né? Depois nós teremos ali um serzinho que depende da gente direto, pelo menos no começo, vai depender integralmente de nós. Então, eu acredito que ler sobre limitações nessa perspectiva de limitações como uma bênção pode ser, assim, um encorajamento tremendo para a sua mãe. E o ponto de partida desse livro é justamente a maternidade. Só que a autora aplica essa questão das limitações a várias áreas da vida. Mas ela diz que ela tinha todo um plano de vida, né? Do que ela queria fazer, ela queria estudar muitas coisas. E aí, quando ela se vê ali com quatro filhos, ela pensa, opa, eu vou ter que rever que as coisas, as coisas não vão sair exatamente como eu planejei. E ela vai dizer aqui que isso é uma bênção, que isso é uma coisa muito boa. Esse livro aqui foi uma das melhores leituras desse ano e eu acredito que sua mãe vai amar. Se tem uma coisa que eu acredito que vai mudar depois que o Timóteo nascer, vai ser ali a minha rotina com as disciplinas espirituais. Eu já estou pensando aqui como é que as coisas vão ter que se reajustar quando eu tiver um recém-nascido em casa. A rotina vai ser diferente, eu não vou conseguir passar tanto tempo fazendo meu devocional, escrevendo, rabiscando, fazendo minhas anotações como eu consigo fazer hoje. Então, eu acredito que o livro Hábitos Espirituais, pensando nessa realidade das mães, é uma excelente pedida. Aqui, o autor fala sobre os nossos principais hábitos mesmo de graça, que são a oração, a leitura da palavra e a comunhão com o corpo de Cristo na igreja. Ele dá muitas possibilidades aqui, ele não encara as disciplinas espirituais como um peso. Ele fala sobre esses três hábitos como meios de graça mesmo, são coisas que nós devemos nos apropriar. E aí, ele é muito flexível, sabe, entendendo os momentos de vida que a gente vai passando durante a nossa caminhada. E eu acredito que uma mãe ler esse livro aqui ou ouvir, porque tem um audiobook gratuito no site do Ministério Fiel, no Spotify, na verdade, eu vou deixar os links aqui embaixo, eu acredito que isso pode ser muito encorajador, sabe, para as mães ao invés de ficarem pensando, nossa, eu não tenho tanto tempo para fazer meu devocional ou então não tenho tempo para vida espiritual. ela pode encontrar aqui um grande encorajamento para continuar tendo, mantendo um relacionamento íntimo com Deus, né, ali, através das disciplinas espirituais, mesmo nas diferentes fases da vida e da vida dos filhos também. Então, eu acredito que esse aqui é uma excelente pedida para a sua mãe. Eu sempre gosto de ouvir, de ler, de conhecer histórias de mulheres, assim, inspiradoras. E eu tenho gostado muito de conhecer a história de mulheres que fizeram muita coisa ali dentro das suas casas, dentro dos seus lares. É maravilhoso ouvir sobre missionárias que foram para campos dificílimos, muito axis. Inclusive, eu fiz uma resenha do livro Mulheres Fieis e Cedores Maravilhosos, recentemente, que fala muito sobre missionárias. Mas, ver mulheres ali no lar também, na vida comum mesmo, que a maioria de nós vai ter, é muito bom. E por isso, eu quero indicar o livro O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield. Esse livro é sobre hospitalidade. Aqui a gente vê a vida cotidiana da Rosária, como é que ela recebe muita gente em casa, como é que ela lida com as refeições, com a organização da casa, com o cuidado com os filhos. Só que, assim, de uma maneira extraordinária, sabe? São assuntos, são cenas comuns aqui de você abrir sua casa para receber pessoas, mas você vê como isso é extraordinário, como exercer a hospitalidade, pode ser algo extraordinário. Eu já adianto que você vai ser profundamente confrontado ao ler esse livro, você vai ver que você pode fazer muito mais pelo seu vizinho, pelo seu próximo, você pode amar, né, muito mais, mas você vai ser muito encorajado também. Por último, eu quero falar do livro Mais Dia das Mães Possível, que é esse aqui, Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot. Esse livro aqui é assim, meu Deus, é um carinho, sabe? No coração, porque você está aprendendo ali de uma pessoa extremamente piedosa e crente, que é a Elizabeth Elliot e os seus pais. A gente encontra aqui a história da família dela e vê o exemplo da mãe dela, porque quando a gente pensa em Elizabeth Elliot, a gente pensa nela, a gente não pensa nos pais dela. E aqui a gente vê de onde foi que a Elizabeth Elliot saiu, sabe? Como é que a mãe dela, fazendo coisas tão comuns, tão normais, mas muito extraordinárias, no sentido de que a mãe dela era fiel, cuidava do lar, cuidava dos filhos, alimentava a alma dos seus filhos através da oração, da leitura da palavra, da reunião ali dos santos, na igreja, e como isso foi extraordinário na vida de todos os filhos. A gente já tem resenha desse livro aqui, é um livro assim, fantástico, eu recomendo muito que você dê esse livro aqui para a sua mãe. É isso, gente, se você não tinha ideia do que dá para a sua mãe, você saiu aqui com 12 indicações excelentes, eu recomendo para a sua mãe, mas para todo mundo, porque esses livros aqui são muito bons, lembrando que eu vou deixar os links aqui no box de descrições, e vou deixar também as resenhas que eu já tenho, que eu já fiz aqui de alguns desses livros para você conferir. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, de mandar esse vídeo para o grupo da sua igreja, de repente, que você sabe que tem gente que ainda não comprou os livros, ou se você for mãe, manda aí direta, manda esse vídeo no grupo da sua família para os seus filhos que talvez ainda não tenham comprado seu presente acertarem aí no livro para você. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho